A reforma política tem que ser uma reforma política que venha na direção de melhorar e não uma reforma política que venha na direção exatamente de piorar o que já é ruim, que é o que está acontecendo com a chamada reforma política até então votada na Câmara dos Deputados. Eu espero que aqui no Senado a gente possa corrigir os equívocos que estão sendo cometidos na Câmara quando, por exemplo, constitucionaliza o financiamento empresarial a partidos, quando a gente sabe que o financiamento empresarial, financiamento privado está na gênese não só da desigualdade na disputa eleitoral, mas está na gênese dos grandes escândalos, desvios, distorções de corrupção política eleitoral que tem acontecido nesse país.